Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa viagem espiritual aqui pelos 95.7 FM da rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Pessoal, retornamos finalmente, depois de um ano e meio mais ou menos, a fazer o programa aqui nos estudos da rádio, estava fazendo lá de casa as gravações por causa do processo da pandemia e agora retomando a programação normal, já filmando como sempre, depois o programa entrará no meu canal do YouTube e aí para quem está ouvindo em casa agora, poderá assistir também, depois entra terça ou quarta-feira no meu canal do YouTube, a gravação do programa. Hoje eu estou aqui na parte técnica com o meu amigo Euri, que está voltando para a rádio, ficou aí um tempo, uns dois anos aí fora da rádio. Euri, grande palmeirense, né Euri? Gente muito boa está ali me ajudando hoje na parte técnica. Pessoal, na semana passada eu fiz para vocês uma coletânea de músicas da banda Secret Garden e aí, na medida do possível, a cada programa eu vou montando uma coletânea específica para vocês do programa e vou variando a temática musical da coletânea, mas sempre selecionando músicas de qualidade. Dessa vez eu selecionei para vocês, quando o programa entrar no YouTube, na descrição do programa estará uma série de links do YouTube que eu vou colocar para vocês. Tem uma banda de rock progressivo italiano chamado Narrow Pass. Essa banda é maravilhosa, eles têm três discos. Eu fiz uma coletânea, é uma banda moderna, mas que está baseada no rock progressivo da década de 1970 da Itália. E eu peguei as peças mais tranquilas, algumas delas instrumentais, e se bem que os vocais também, é um rapaz, uma moça, são muito bonitos. É coisa light, bem suave para escutar no carro, é bem legal. Então, quando entrar o programa no YouTube, procura na descrição do programa, eu vou colocar essa série de links. Eu tenho todos esses materiais no original, mas é claro que para facilitar, eu faço uma playlist no YouTube, que é mais fácil para todo mundo acessar, tá bom? Bom, vamos lá. Semana passada, eu comecei a responder algumas perguntas que as pessoas mandam para cá, e-mail para a rádio, mandam lá para o IPPB, ou mandam mensagens variadas, ou até mesmo ligam. E o pessoal anota as perguntas para mim, e é claro que eu procuro selecionar aquelas que tenham um cunho geral, que quando eu responder, possa beneficiar a outras pessoas com as mesmas dúvidas, é claro. Perguntas a nível pessoal, não tem como fazer isso, e nem tenho como responder, porque é grande a quantidade de pessoas que me procura, e individualmente eu não tenho como atender as pessoas. Então, eu procuro selecionar, dentro do contexto geral, de informação, na área que eu trabalho, para responder. Então, hoje, especificamente nos dois blocos do programa, eu vou responder um monte de perguntas. Eu comecei semana passada, respondi até um pouquinho no segundo bloco, porque no primeiro bloco eu falei de outros temas, mas agora a gente já vai engatar nas respostas. E antes ainda, sempre lembrando a vocês, eu respondo as perguntas dentro da temática espiritual que eu trabalho. Eu não sei tudo, tem muita coisa que eu estou aprendendo também, porém, dentro do contexto espiritualista, eu pude aprofundar bastante ao longo de muitas décadas, tanto teórica quanto praticamente, e juntando as informações de forma universalista. Então, isso me dá uma perspectiva geral sobre esses temas, e eu posso responder uma série de coisas. Mas, por exemplo, às vezes, Eury, o pessoal pergunta assim, como Deus criou tudo? Como é que a pessoa espera que eu responda a pergunta dessa? Tem que perguntar para ele, não tem a mínima condição, com o meu raciocínio relativo, de entender a mente do absoluto. Então, tem coisa... Como ser feliz? Eu não sei, também estou tentando. Então, esse tipo de pergunta eu não tenho como responder. Eu tenho como responder a nível de conhecimento geral, e sempre fiquem atentos. As respostas estão dentro daquilo que eu acho, é a minha opinião, que naturalmente é o meu ponto de vista e que não é absoluto, é relativo, mas é o que eu entendo sobre esses temas. E filtra em tudo, seleciona o que achar melhor, se tiver algo que não bater com o bom senso, não pega. Mas, essas respostas, elas estão bem calcadas em anos de estudo para poder fazer isso aqui no programa. Tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui... Explique melhor a sua afirmação de que todos são extraterrestres. A pessoa me viu outro dia, Eury, falando isso numa live, que todos são extraterrestres. O raciocínio é simples. Aquilo que é oriundo da Terra é terrestre. Aquilo que não tem origem na Terra veio do espiritual. O Paracelso, no século XVI, tinha essa teoria. O grande alquimista Paracelso. O que é oriundo da Terra é terrestre. O que não veio da Terra teria vindo do astral, a palavra astral, do latim astum, estelar, astrum, aquilo que veio das estrelas. Mas não apenas do espaço sideral material, mas também dos outros planos interpenetrantes ao infinito imanente. Então, a palavra astral não significa só as estrelas num sentido material, mas também tudo que é espiritual, porque não tem origem na Terra. Então, repetindo, tem origem na Terra, é terrestre. Não tem origem na Terra, então não seria da Terra. Seria o quê? Extraterrestre. Então, é neste sentido de que todos nós somos espíritos, ou melhor, consciências espirituais temporariamente anexadas em corpos físicos. Nossa origem não é a Terra. Viemos de outros planos. Então, terrestre é só o corpo. Qualquer um de nós, enquanto centelha vital do todo, consciência espiritual, não é terrestre. Então, qualquer espírito é extraterrestre, no sentido de que só o corpo é terrestre. É importante fazer essa distinção até para que as pessoas entendam sobre essa interpenetração da parte espiritual na parte humana. Neste momento, nós somos um híbrido, né? Uma parte espiritual, parte material, dentro desse encaixe da reencarnação. Na hora que a gente passar por lá de volta para casa, o corpo fica. E nós, como consciências espirituais que nunca fomos da Terra, regressaremos para o plano espiritual, que é a nossa origem. Vamos lá. Qual é mesmo a música do Yes que fala de viagem astral? Outro dia, alguém me perguntou isso, e eu vou responder aqui no programa. Inclusive, o Eury está curioso ali, porque ele gosta também. Tem um disco do Yes, a banda progressiva inglesa clássica, né? John Anderson, Rick Wakeman, Steve Hall, Chris Square, Bill Bruford, e tantos artistas incríveis passaram pela banda. Em 1970, eles lançaram um trabalho chamado Time and World. Em 1970. E havia uma música nesse disco chamada Astral Traveler, Viajante Astral, em que o John Anderson canta uma letra que fala de alguém que viaja ao plano astral. Que ele fala, então, Astral Traveler, Viajante Astral. E ao longo da carreira do Yes, o John Anderson colocaria em algumas músicas pitadinhas de algo espiritual, algo místico, mescladas em seus trabalhos. Notadamente no Daly's Front Topographic Ocean, de 1973, que ele fez todo baseado no autobiografia de um yogui, do Paramahansa Yogananda. Indo aqui na sequência. É verdade ou mito que fazer preces ativa os chakras? Mito. Se fizer prece e ativar os chakras, todo religioso teria os chakras abertos. Não é isso que a gente vê. Por exemplo, Eury, o Eury faz a pergunta para mim, Wagner, se eu fizer prece, isso expande a minha musculatura? Não, você vai ter que malhar na academia. A mesma coisa aura e os chakras. Se você fizer prece, isso vai expandir a sua aura e ativar o seu chakra? Não. Para ativar os chakras, precisa trabalho, estímulo energético e ativação. É claro que aqui pela rádio, não tem como eu explicar praticamente isto. Eu faço isso em cursos e palestras. Mas não adianta fazer preces para ativação dos chakras. Entretanto, a prece tem outros componentes, como inspirar a pessoa, conectá-la a planos mais altos dentro daquilo que ela acredita, dar ânimo para ela trabalhar em cima. Aí sim, mas a prece, apenas ela, não ativa os chakras. Isso é mito real e o que ativa os chakras é pulsação de luz dentro dos chakras. Mas nada quanto a prece. Se a pessoa quiser fazer, seja ela qual for, dedicada a quem ela quiser, mas entendam bem, ativação de chakras demanda trabalho, disciplina e anos em cima. Vamos lá. Quando uma pessoa desencarna, ela leva suas formas mentais para o mundo espiritual? Sim. A nossa aura, ela reflete tudo o que a gente pensa, sente e faz. O nosso campo energético, chamado aura em latim, que significa sopro de ar, o sopro da vida, e chamada psicosfera em grego, quer dizer, uma esfera psíquica, um campo psíquico. Nossa aura, que transborda a pele, criando um campo energético em torno do corpo, tem várias cores, várias camadas energéticas, e principalmente na altura da aura da cabeça, se acumulam as formas pensamento daquilo que a gente pensa com mais frequência. É claro que aqueles pensamentos mais aleatórios, mais simples, eles no mesmo instante que eles surgem desaparecem num turbilhão de pensamentos, milhões deles por dia, pequenos. Agora, aquilo que a gente pensa mais e mais intensamente, tende a criar formas pensamento que são vistas com frequência no campo energético da pessoa. Então, quando uma pessoa passa para o lado de lá, o campo espiritual acompanha ela, porque o campo espiritual está agregado ao corpo sutil, não ao corpo humano. deixa eu me dar um exemplo. O Eury está deitado. Então, eu olho o Eury, estou vendo a aura dele colorida. O Eury sai do corpo. Na hora que o Eury sai do corpo, toda essa aura vai com ele, é dele, porque reflete pensamento e emoção. E o corpo não pensa nem tem emoção, só quando o Eury estiver dentro dele. Então, onde o Eury for, a aura colorida vai acompanhá-lo. No corpo humano, fica uma aura densa do corpo físico, que é o chamado dupletérico, da onde saem os filamentos do cordão de prata e interligam os dois corpos. Então, na hora que a pessoa se desprende para fora da matéria, seja na saída do corpo temporária durante o sono ou definitivamente na morte, ela leva o campo energético que é sempre dela, da parte espiritual. Então, neste caso, as formas mentais do que a pessoa pensa muito vão junto, porque são dela, não são do corpo. Estavam na aura do corpo enquanto ela estava dentro. Na hora que ela sair, tudo aquilo vai junto. Então, é um problema, Eury, pessoas teimosas, porque elas carregam formas mentais cristalizadas, são repetitivas, porque elas são teimosas. Muitas ficam em looping, com ideias fixas, não conseguem desprender de emoções pesadas ou pensamentos muito arraigados, por exemplo, com ódio ou vingança. O que acontece? Essas formas mentais ficam agregadas no campo energético e dificultam a passagem do espírito para um plano mais sutil. E os mentores espirituais para trabalhar com essa pessoa, não adianta apenas dar um passe e limpar, porque a pessoa vai pensar naquilo de novo e vai criar novas crostas de formas pensamento daquilo. Então, precisa de terapia, conversa, a pessoa trabalhar o seu interior, enfrentar seus medos, em suma, vencer a si mesma, coisa que já é para todos nós lutarmos já aqui dentro. Quando a gente passar para o lado de lá, a gente só vai dar sequência ao que já fazia aqui, que era peneirar o nosso nível mental e emocional e tentar uma melhoria dentro do possível de cada um. Todos nós estamos lutando. Então, as pessoas carregam para fora. Outra coisa que é muito curiosa, Eury, o Eury chega para mim e fala assim, Wagner, tem determinado espírito que quando se aproxima de mim, eu sinto um certo cheiro ou perfume. Como é que pode uma entidade passar um perfume? Veja, para você sentir um perfume, as moléculas vindo pelo ar, o nosso nariz tem sensores para poder captar isso pelo olfato e assim discernir. Então, como é que uma entidade extrafísica que não tem forma nem matéria poderia liberar algum tipo de odor para ser percebido pelo olfato do Eury? É simples. Vamos usar um exemplo. Uma pessoa usa um determinado perfume durante 50 anos, Eury, e esse perfume faz parte dela, está dentro da atmosfera dela, 50 anos usando aquilo, tanto que quando ela chega no trabalho, ela está subindo pela escada e o pessoal fala, lá vem a pessoa pelo cheiro, pelo perfume. Quando essa pessoa desencarna, Eury, é claro que ela não vai carregar o perfume para o lado de lá, mas na mente dela está a ideia daquele odor. Então, é isso que exala na aura dela e que você capta e que se afigura como um odor para você, uma captação psíquica. Então, é possível que a pessoa leve até mesmo essa atmosfera do cheiro na mente dela, não é? Na parte astral, na estrutura do corpo astral, mas na mente dela por um condicionamento. Isso explica, inclusive, entidades que muitas vezes surgem e que às vezes, Eury, exalam mau cheiro, mas não é que elas estão, por exemplo, estava dentro de uma fossa e saiu com mau cheiro. Não é isso. Infelizmente, eu tenho que esclarecer, essa fossa está dentro da mente dela, o esgoto mental, as coisas muito ruins que acabam exalando uma energia tão pesada que um sensitivo ou médium capta isso e faz uma releitura em frações de segundo como se fosse um cheiro pesado. Vamos lá. Cadê? Uma pessoa narra que saiu do corpo pelos pés e no grupo espiritual que ela frequenta, lhe disseram que isso não era normal e que era para ela rezar mais. Está de sacanagem, Eury. As pessoas, elas, em vez de aprofundar a informação para poder esclarecer o outro e ajudar, tipo assim, vai rezar, irmão, porque isso não está bem colocado. Pessoal, é possível ter saído do corpo pelos pés. Temos chakras nos pés. Quantas vezes eu estou deitado, escorrego pelos pés como posso escorregar pela lateral. Eury também já teve esse tipo de experiência. A aura da cabeça pode dilatar para cima, a aura dos pés pode dilatar para baixo. Isto é normal. Na verdade, eu vou falar bem claro, o que existe é um certo preconceito, Eury, porque quando se fala dos chakras abaixo da base da coluna, todo mundo diz que é inferior. Tá? Quando se fala inferior, pessoal, não é inferior a nível espiritual, é significa a parte inferior do corpo. Nós estamos encarnados, o chakra da base conecta a nossa energia do corpo à energia do planeta. É a tomadinha que conecta a gente ao planeta durante a encarnação. Estamos encarnados aqui. O plano é denso, é a manifestação que tem. E viemos aprender algo aqui. E lembrem-se, grandes mestres também desceram a terra no plano denso, com o corpo denso e com o chakra básico. Então, não é o fato de estar num plano denso que caracteriza que a pessoa é densa? Não. O que caracteriza que a pessoa é densa é o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. Então, há um preconceito em alguns meios espirituais e outrora nos meios yogis clássicos da velha índia, de que abaixo do chakra cardíaco, os três, de baixo, umbilical, sexual e base da coluna, seriam chakras inferiores que prenderiam a pessoa em vibrações mais pesadas. Nada disso. O que prende a pessoa é a mente dela e a partir do que ela deseja, isto ativa determinado chakra que apenas repercute o que está na mente. Então, o que acontece? Alguém chega e fala medita do chakra cardíaco do coração para cima. Entretanto, as pessoas trabalham, correm atrás no dia a dia, precisam de energia do plano físico para se locomover. Outrora, muitos yogis se isolavam em ambientes internos como um ashram ou mesmo uma caverna no Himalaia e viviam uma vida reclusa ali, os anacoretas, os sadhus, a velha índia. Então, ali, eles viviam meditando o tempo inteiro, se alimentavam de forma bem frugal, meditavam 16, 17 horas por dia. Então, é claro que eles queriam trabalhar do chakra cardiorrespiratório para cima, buscando o samadhi, a expansão da consciência no topo da cabeça. É óbvio, você vai trabalhar dos sentimentos mais altos para cima. Então, a partir disso, surgiu a história de que os três chakras de baixo dificultariam a ascensão espiritual da pessoa. Agora, nós estamos encarnados na Terra, trabalhamos, precisamos almoçar, temos família, temos atividade. Então, por exemplo, o yogi, antigo, é claro, ficava sentado de pernas cruzadas na caverna. Ele não usava muita energia da base da coluna que energiza as pernas. mas nós temos que trabalhar todo dia, temos que fazer um monte de coisa e andar. Então, o chakra da base de alguém no ocidente, por exemplo, está ativo, não porque a pessoa é inferior, é porque ela anda, ela trabalha, ela se alimenta. Diferente do yogi, de outrora, ela almoça, ela janta, ela tem que ter força para trabalhar e ela tem atividade no chakra geniturinário pela atividade sexual dela estar junto com alguém, isso também é natural. Nada disso é inferior, isto é humano, é do jogo. Agora, a maneira com que cada um lida com isso é que pode ser densa ou espiritualizada ou consciente. Então, saída do corpo pelos pés, não precisa orar coisa nenhuma, é absolutamente normal. Eu tenho, o Eury tem e vários de vocês que estão escutando a gente também têm e por falta de informação, as pessoas não leem a literatura na área de projeção astral, falam muita coisa sem embasamento, como isso que eu acabei de falar aqui para vocês e é claro que dependendo de quem vai falar algo para vocês, a pessoa tenta ajudar de acordo com a falta de informação dela, vamos falar claro, cada um te diz uma coisa, Eury, você sentiu alguma coisa? Aí chega para você, por exemplo, um amigo espírita e fala assim, ih cara, eu acho que a tua mediunidade está abrindo, pode ser, mas pode não ser também, pode ser algo anímico, aí chega o seu amigo da Umbanda e fala, Eury, eu acho que o preto velho está encostando, acho que está na hora de desenvolver, e às vezes não, dependendo de como ele leva a vida dele, chega um parapsicólogo e fala, Eury, você é paranormal, chega, por exemplo, um estudante de yoga e fala, meu amigo, Eury, sua Kundalini deve ter aberto, subido pelo nádio da coluna e estimulou os seus chakras, é melhor fazer yoga, depende, e chega um outro com um livrão pesado e fala assim, ah, o diabo que está te pegando, irmão, vai rezar, e chega um outro, o materialista fala, você está louco, nada disso existe, todo mundo tenta te explicar, Eury, mas você nota que todo mundo dá palpite e ninguém te explicou o mecanismo daquilo, como é que acontecia, todo mundo palpita muito sobre um monte de coisas, sem aprofundar, então, a pessoa que perguntou, fica tranquila com isso, saídas pelos pés, normais, não tem nada a ver com inferioridade, você pode sair pelo lado, pelo topo da cabeça, pode afundar pelo colchão, pode flutuar para cima, isso aí são variações e mecanismos projetivos que se encontra fartamente na literatura do tema, é só pesquisar. Outra pessoa narra, que, deixa eu ver aqui, na hora da sessão, na hora da sessão mediúnica, ela sente que os seus guias espirituais mexem nas energias dos chakras por trás, e ela quer saber se isso é normal, normal, os chakras tem aberturas para frente e para trás, na mediunidade é mais comum isso, o guia espiritual chegar e acoplar energeticamente, através da abertura dos chakras de trás. No caso da psicofonia, que é a comunicação pela voz, a boca de trás do chakra larinjo, normal isso pela comunicação psicofônica. Na psicografia, muitas vezes, o mentor ativa um chakra que está na parte alta do pulmão esquerdo, que é o chamado chakra umeral, que é um chakra secundário, mais ativado em médios. Agora, deixa eu me explicar uma coisa para vocês, o chakra umeral, é falado dentro de algumas áreas espíritas, por exemplo, nem todos falam nisso, mas é bem conhecido no meio espírita, aqui no Brasil. Acontece que, na parte alta do pulmão esquerdo, tem um centro energético, e do outro lado, no pulmão direito, na mesma altura, tem um outro centro energético, são gêmeos. Na mediunidade, abre mais o da esquerda, sabe-se lá por qual motivo, pelo campo energético, às vezes, se soltar um pouco mais para a esquerda. A maioria dos médios que eu conheço, sente a conexão mais à esquerda, mas existem outros que sentem o pontinho equivalente à direita, e aí já não é por função mediúnica, e sim função anímica, ativada, ligada à respiração, por exemplo. Muito comum, praticantes de yoga, sentirem, na hora que estão fazendo um pranayama, este pontinho à direita, em cima da parte alta do pulmão, que não é o pontinho da esquerda, é equivalente, o ponto da esquerda, mais ligado à mediunidade, o ponto da direita, mais ligado à parte anímica, porque na área espírita, se fala do ponto à esquerda, o chacrumeral, mas não se fala do ponto à direita, porque ele é um pouco mais anímico, e a área espírita trabalha muito a parte mediúnica. Então, são dois pontos, e que, às vezes, podem funcionar interconectados, num fenômeno mesclado, então, anímico-mediúnico. Outra pessoa narra que sente choques no couro cabeludo, e que, cadê? Peraí. Sente choques no couro cabeludo, e ela quer saber a causa disso. Pessoal, a aura do nosso couro cabeludo também dilata, e parece que o nosso cabelo fica todo elétrico. Às vezes, chega a eriçar. Vocês se lembram aqueles desenhos, né, da nossa infância, que o personagem enfiava o dedo na tomada, do cabelo dela, tchá, dava aquela eletrificada, né, vamos dizer assim, e isto pode acontecer, é mais raro. O normal, parece que o cabelo da pessoa fica todo energizado, uma cor branca clarinha, e aí dá uma sensação de choques no couro cabeludo, e algumas repercussões no chakra coronário, no frontal, tem um chakra na boca da, na base da nuca também, né, um chakra secundário, que pode também dar esses pequenos choques. se a pessoa é médium, se acostume, se isso está rolando para ela em fenômenos anímicos ou mediúnicos, se acostuma, eu também tenho, e o Eury não tem, porque o Eury está careca, e aí não tem o cabelo para poder dar esse efeito. Entretanto, isso é besteira, porque a aura da cabeça do Eury dilata também, ele pode sentir a mesma coisa, e ele vai falar assim, ô Wagner, como é que pode? Eu sou calvo, e de repente estou sentindo como se eu tivesse um cabelo energético, não é isso, é a fluência das energias em torno da aura da cabeça. Às vezes isso é causado pela emanação energética de um mentor que aplica uma energia e isso causa a dilatação energética da aura da cabeça. Eury, por favor, me diz aí o nosso tempo, como está, já estamos em cima do primeiro bloco? Rapidinho assim, você adiantou o relógio, cara, você voltou a fazer isso, porque passou rápido assim, tá bom, vamos mudar o intervalo aí, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou o Wagner Borges, aqui comigo está o meu amigo Eury, dando suporte aí na parte técnica, o Eury tem o meu livro de saídas do corpo, Viagem Espiritual, o Eury tem várias experiências há muitos anos, eu fico explicando as coisas, é que o Eury fica de olho ali também anotando um monte de coisas que ele gosta muito do assunto, e ele tem um amigo, o Peter, que também adora esse tema, o Peter é radialista, inclusive fizemos uma live aí tem um mês mais ou menos, e passa muitos livros para o Eury. Sequência das perguntas, tá pessoal? Bom, me perguntam se eu já atravessei algum espelho enquanto estava projetado. Pessoal, essa história do espelho está envolvida em muitos mitos, de que se você sair do corpo, você poderia usar o espelho como um portal para outro plano. Gente, eu trabalho com isso há anos, de forma anímica e mediúnica. Portais são passagens extrafísicas entre planos, stargates extrafísicos, onde uma pessoa fora do corpo entra naquela passagem e já sai em determinado plano eliminando a distância. Um worm roll, como a física chama, né? Um buraco de minhoca, só que extrafísico, uma passagem entre planos. Na maioria das vezes, tem uma inteligência extrafísica que abre esse portal em outro plano e, tecnicamente, ele abre por sobre a pessoa projetada, ela é absorvida, arrebatada para dentro e já sai manifestada em outro plano. Então, esses portais não estão instalados em objetos físicos, nem no espelho, nem na mesa, em nenhum lugar físico, eles são instalados no duplo etérico ou melhor, no duplo energético do ambiente da pessoa, no lugar que os mentores escolherem como a melhor forma de passar a pessoa ou a melhor energia da casa. Por exemplo, num quarto onde você medita é mais fácil do que aquele portal estar aberto na sala onde todo mundo, a família está reunida, vendo televisão, mas isso também é relativo. Então, ambientes extrafísicos podem ser interpenetrados pelos mentores com estas passagens ligadas principalmente a médiums, curadores e projetores que têm trabalhos de assistência extrafísica. Pode ser que no passado alguns desses mentores abriram portais onde era o local da casa onde tinha um espelho, Eury, porque consideraram que era a melhor energia da casa. vocês sabem, para enxergar um objeto você tem que ter fótons, partículas luminosas. Elas incidem sobre um objeto e esse objeto reflete esses fótons, essas partículas de luz. Os nossos olhos captam essas partículas refletidas e interpretam como uma visão normal. Então, para a gente ver um objeto tem que haver reflexão do objeto. Uma placa de vidro transparente ela não rebate a luz, a luz a atravessa. Já um espelho ele reflete a luz, por isso a gente vê a imagem duplicada. O corpo extrafísico, o próprio nome já diz extrafísico, ele não rebate luz, senão ele seria visível para todo mundo ver e aí apareceria no espelho. Então, o espelho está ali. Eu já atravessei o espelho de casa umas duas ou três vezes e de forma até espontânea, Eury, saí do outro lado da parede, eu não saí em outro plano, não tinha portal nenhum ali. Eu atravessei o espelho e tinha o outro lado da parede, o outro cômodo, não saí em portal nenhum e já passei em portais que estavam em outros lugares da minha casa. Então, eu acho que isso, na verdade, ficou mal explicado. Agora, pode ocorrer um fenômeno da pessoa fora do corpo, a mente dela criar simulacros de realidade. Ela olha para um objeto, Eury, e como ela está condicionada materialmente com a ideia do objeto, ela funciona como se aquilo fosse físico. Então, por exemplo, nós não precisamos de olhos para ver fora do corpo, os olhos estão no corpo. Então, não há uma dependência da reflexão da luz num espelho para a pessoa ver nada. Então, se a pessoa está de frente com o espelho e ela está projetada, o espelho não rebaterá a luz e a forma dela porque ela não está rebatendo luz, pessoal, a não ser numa condição muito rara de materialização do corpo astral rebatendo luz por alguns instantes, coisa que é muito rara. Na maioria das vezes, a pessoa olha para o espelho e condicionada de que o espelho rebate a luz, a mente dela cria a reprodução da imagem projetada, rebatida no espelho, Eury, criada pela mente dela. Então, essas histórias de espelho, elas foram muito mal contadas e pode ser que no passado espelhos fossem usados em trabalhos de magia e outras coisas. Mas estou falando aqui na pergunta em relação à saída do corpo. Já atravessei espelho, saí do outro lado da parede e estava na minha casa. como já atravessei portais que não tinham nada a ver com o espelho e saí em outros planos. Então, isso aí me parece uma coisa que ficou mal explicada na saída do corpo ao longo da história. Qual é o livro do Paul Brunton que fala de saídas do corpo? O Paul Brunton foi um grande autor, um jornalista inglês, um ocultista muito talentoso que ficou muito conhecido a partir da década de 1930 a partir de três livros, A Índia Secreta, O Egito Secreto e Um Eremita no Himalaia. Depois ele publicou dezenas de outros livros, eu tenho todos, sou muito fã do trabalho do Paul Brunton que desencarnou, acho que no início da década de 80 já com bastante idade e o livro dele que trata diretamente das saídas do corpo é O Egito Secreto no capítulo 4 onde tem uma narrativa em que ele na década de 30 ganhou permissão do governo egípcio para passar uma noite dentro da grande pirâmide porque ela é guardada por seguranças para evitar vandalismo. Ele então ganhou permissão, desceu por um buraco para dentro da pirâmide e ele levou uma mochila com lanterna, caderno, caneta, ele era inglês, o Eury, levou uma garrafa de chá, não podia deixar de ser, né? E aí ele foi para as ruínas da Câmara do Rei, inclusive ele quase sofre um acidente lá e despenca num lugar lá que tinha um buraco e ali ele então medita, senta e ele era muito sensitivo ele começa a fazer psicometria captando os registros acásticos da aura das paredes da pirâmide aí ele deita num lugar onde os iniciados deitavam para as iniciações antigas e ali ele tem uma saída do corpo maravilhosa narra a paralisia a catalepsia projetiva ele não consegue se mexer sai do corpo em rodopio em torvelinho e aí aparece um sacerdote egípcio desencarnado e começa a falar com ele o cara fala assim para ele telepaticamente Eury meu irmão o que você quer ao levantar o véu desses mistérios aqui e aí ele arrepia né? e aí a narrativa dele é fantástica é o livro O Egito Secreto da editora Pensamento o relato se chama A Noite na Grande Pirâmide é uma narrativa de saída do corpo espetacular do Paul Brunton Explique melhor sobre o sistema de rastreamento psíquico do chacro umbilical a pessoa a pessoa me viu falando isso num programa antigo aqui da rádio e eu também falo nisso em várias lives o chacro umbilical processa toda a energia o prana o chi dos alimentos quando a gente respira o ar vai para a área cardiorrespiratória e em segundos está viajando pela corrente sanguínea então a respiração é a principal entrada de vitalidade em segundos essa vitalidade esse prana essa energia está circulando pelo sistema porque se refere ao processamento de um elemento leve que é o ar da onde a gente extrai o prana pela respiração quando a gente come leva horas Eury para poder processar toda a energia da comida todo o processo da digestão leva horas por quê? porque o chacro umbilical está processando um elemento mais denso que é o alimento muito mais denso do que o ar então aquilo que entra pelo sistema cardiorrespiratório em segundos está na corrente sanguínea mas o que entra pela barriga vai demorar horas até ser processado e o organismo assimilar então o chacro umbilical ele é um chacro mais denso um chacro heavy metal não no sentido de ser do mal não é isso é porque ele lida com o elemento mais denso que é o processamento da comida então na hora que o chacra está trabalhando o processo digestório o processo da digestão dos alimentos isso demanda uma certa energia do chacro umbilical para cuidar desse processo então você está com a barriga cheia as energias do chacra ficam para dentro para estimular o metabolismo que é um processo bem ativo da digestão quando não há o processamento dos alimentos vamos dizer a barriga está tranquila e a tendência é que a boca do chacra se volte um pouco para fora e dilate um pouco para fora porque não há o alimento para ser processado já passou o almoço ou a janta ou o que quer que seja então como a gente se alimenta várias vezes por dia principalmente o almoço e a janta então esse chacra leva várias horas processando a energia do alimento ocorre que esse chacra é dotado de um sistema de radar psíquico eu cunhei esse nome para tentar explicar melhor isto se vocês observarem num filme ou numa série que tenha submarinos ou porta-aviões sistema de radar ou sonar ele mostra a aproximação de algum objeto então você tem uma tela circular clarinha se algum objeto entra no perímetro desses sensores tipo assim vai aparecer um alerta ali de que está vindo à esquerda ou à direita determinado objeto desconhecido então é um sistema de radar ou de sonar dependendo da aeronave ou da nave subaquática porque no avião também tem radar e o que acontece esse sistema ele não trabalha com o visual trabalha por aproximação o chacro umbilical é a mesma coisa se por exemplo eu estou aqui no estúdio estou olhando para o Eury através da placa divisória de vidro que separa a técnica aqui do estúdio então se eu vejo a aura do Eury isto é a clarividência é o chacra da minha testa se eu visse uma presença extrafísica do lado do Eury eu estaria vendo através do meu chacra frontal agora de repente eu falo assim para vocês ou para o Eury Eury eu estou sentado aqui fazendo o programa eu não estou vendo mas eu sei que tem uma presença espiritual à sua esquerda aí o Eury fala como que você sabe se você não está vendo eu estou sentindo ou seja por aproximação tipo um sonar então quando há clarividência é o chacra frontal quando há sensação de aproximação é o chacra umbilical porque a aura dele a aura da boca do chacra umbilical dilata a aura dilata então você sente o ambiente inteiro às vezes Eury a sua aura dilatada se mistura com a aura do ambiente então tudo que rola no ambiente invisível você sente sem ver então isso é um sistema de radar psíquico acontece que para isto funcionar o chacra tem que estar com a boca para fora para dilatar se a pessoa está com a barriga cheia demais Eury a energia está para dentro para processar o alimento então ela não consegue essa percepção de aproximação e aí por exemplo um médium num dia de uma reunião de desobsessão ou um curador num dia de um atendimento ele precisa estar com esse sistema aberto porque nem tudo ele vai ver mas ele pode sentir e aí por isso em grupos espirituais em geral o pessoal fala assim não come coisa pesada no dia da reunião só que ninguém explica Eury que o motivo é esse para deixar o sistema limpo mais solto e a energia fluindo uma coisa que trava esse sistema de percepção é o álcool em excesso por isso se recomenda não bebe no dia de um trabalho de uma reunião porque ele embota a percepção desse chacra umbilical porque se a pessoa está vendo tudo bem mas se ela não está vendo ela pode sentir e assim se alertar do que está rolando mesmo sem ver então a pessoa que vai receber uma energia num trabalho de cura o que pedem para ela não se alimenta muito fica quietinho relaxado para o sistema também estar para fora para ela receber a energia então o chacra umbilical tem esta característica é muito útil para curadores e médiums na sensibilização do astral em torno do ambiente outra coisa que pode prejudicar esse sistema é o excesso de cafeína Eury porque a cafeína é altamente estimulante então a energia também vai para dentro do chacra umbilical vai para dentro para processar esses elementos então o café em excesso pode complicar e vejam eu adoro o café Eury eu até outro dia estava brincando com meus alunos não dá para passar uma encarnação sem tomar café não é possível ficar aqui sem um cafezinho agora eu só tomo dois cafés por dia e nunca à noite sabe sempre durante o dia à noite eu tomo chá de camomila chá de erva doce aquelas coisas mais tranquilas mas o excesso de cafeína num dia de reunião ou num trabalho pode atrapalhar realmente a pessoa e o consumo excessivo de chocolate neste dia porque chocolate também tem muita cafeína além de gordura e açúcar e o processamento dele demora demais outra coisa é um conselho útil eu trabalhei durante anos em sessão de desobsessão e sessão de cura de doação de energia quando as pessoas estão numa reunião pode ser na umbanda pode ser no espiritismo pode ser num grupo espiritualista aberto de qualquer linha durante a reunião há uma conjunção das energias dos mentores do trabalho com as energias das pessoas numa mescla aonde os mentores usam a mescla energética para diversas finalidades sempre positivas é claro porque se trata de mentores extrafísicos então o que rola quando acaba uma reunião vocês mesmos podem observar vocês estão morrendo de fome porque a exteriorização de energia mesmo que você possa estar numa vibe superior canalizada uma energia superior mas o corpo tem um limite dele e depois de duas horas de reunião você está com o metabolismo mais baixo a glicose cai na corrente sanguínea o potássio cai e isso pode ocasionar muito arrepio sensação de queda de temperatura muito bocejo na hora eu falo tudo isso por experiência vivida não é coisa que eu li é coisa que eu experimento durante anos e muitos de vocês são assim então é normal quando acabam a reunião a pessoa está com uma fome porque ela está com hipoglicemia taxa baixa de açúcar no sangue porque durante a exteriorização de energia o corpo entrou num estado alterado a mente também e isso ocasiona um dispenso de energia de outros níveis que as pessoas não mensuram então se a pessoa está com fome evite o erro após uma reunião Eury Eury acabou a reunião está morrendo de fome o que dá vontade de comer carboidrato né Eury doce coisa gostosa você imagina depois de uma reunião alguém fala você quer esse prato de tomate o tomate não vai apetecer naquela hora ele não vai te dar a glicose que você precisa naquele momento né não vai satisfazer e aí as pessoas cometem um erro come um pedaço de chocolate depois da reunião Eury ou um doce uma bananada alguma coisa o açúcar entra rapidamente na corrente sanguínea o pâncreas faz a leitura dessa glicose que entrou projeta o insulina né e aí o que acontece a insulina sequestra essa glicose da corrente sanguínea daqui a meia hora a pessoa está hipoglicêmica de novo né numa espécie de oscilação de glicose sendo que ela não é nem hipoglicêmica no dia a dia nem diabética mas ela está tendo uma oscilação então o lance é não comer coisa doce após a reunião para não dar essa descarga de glicose então carboidrato de entrada lenta que leve um tempo para poder processar então por exemplo um pedaço de pão um pedaço de pizza uma fruta suco de fruta mas não é algo muito doce e nessa hora também comer proteína de animal pode ser problema porque o organismo está hipersensível o pessoal fala me dá um sanduíche aí com algo dentro vai complicar neste momento porque o organismo está hipersensível então legal come uma pizza né uma pizza sei lá de queijo que a pessoa gostar que vai vai nutrir ela vai estabilizar ela sem dar essa descarga nas reuniões mediúnicas que eu participava eu li tinha água fluidificada água energizada no entanto os médios ficavam muito cansados no final da reunião uma sessão desobsessão lida com a dor dos outros entidades pesadas para passar para outro plano o que eu passei a fazer já conhecendo esse mecanismo de desgaste energético e da glicose eu levava laranja e a gente fazia jarras de laranjada ficava na mesa durante a reunião os médios iam tomando isso ia hidratando quando acabava a reunião eles estavam mais estáveis porque havia um complemento então aí eu comecei a chamar de laranjada planificada fluidificada e ajudava os médios esse mecanismo que eu estou contando para vocês que são médios é muito importante para evitar essas descargas que afetam diretamente o chacro umbilical por causa desse sistema de rastreamento ou radar psíquico do chacro umbilical ficou bem explicado Eury? acho que bem né porque não tem muita informação sobre isso isso é fruto da minha própria observação eu aconselho um livro para quem fez a pergunta não sobre isso mas porque tem coisas gerais que poderão ajudar na explicação o livro elucidações do além do mentor espiritual Ramatiz pelo médium e cílio mais editora do conhecimento o livro é excepcional os últimos capítulos são sobre chacras prana e dupletérico mas tem capítulos de radiestesia psicometria mediunidade elucidações do além gente editora do conhecimento Ramatiz é um livro que eu recomendo Eury como é que estamos de tempo aí? falta cinco você pegou o hábito dos caras antigos você está adiantando o relógio aí para você sair mais rápido aí do teu plantão né? vamos lá é verdade que a vibração de irama favorece as saídas do corpo a pessoa ouviu isso no grupo espiritual dela é o seguinte na Índia dentre os seus épicos como os Vedas o Bhagavad Gita os Upanishads que eu sou fã os Puranas existe um livro que os hindus prezam muito é o épico O Ramayana escrito cerca de dois mil antes de Cristo dois mil e trezentos ninguém sabe exatamente escrito pelo sábio Valmiki que conta a história do príncipe Rama no resgate da princesa Sita que tinha sido raptada pelo demônio Ravana então o resgate da princesa por parte do Rama seu irmão Lakshamana o macaco pensante Hanuman e o deus Sugriva e sua tribo está narrado no Ramayana que se tornaria um épico na Índia assim como por exemplo um cristão pega a história de Adão e Eva de forma literal muitos hindus pegaram a história de Rama e Sita de forma literal então o Rama é o herói da Índia e Sita o ideal feminino toda mulher quer ser igual a Sita todo homem quer ser igual o virtuoso príncipe Rama então ao longo da história o nome de Rama foi sendo repetido sempre voltado a virtude a espiritualidade e também os hindus classificavam que Rama era a sétima encarnação como avatar de Vishnu Narayana é uma outra coisa a considerar então ao longo da história muitas pessoas substituíram nas iniciações Yogis o nome de família e adotaram o nome de Rama em homenagem ao grande Rama do Ramayana então nós temos muitos mestres Yogis que usaram o nome de Rama por exemplo Rama Chis Shiri Ramana Maharishi Ramanuja Ramakrishna são milhares de mestres da Índia com o nome de Rama e milhares só com o nome Rama mesmo que não eram o grande Rama mas pessoas que admiravam o Rama e adotaram o nome de Rama então como eram pessoas voltadas para a parte espiritual ficou meio que associado na história da Índia que o nome de Rama era sagrado e que quem tivesse nessa vibração teria uma expansão de consciência melhor teria uma vibração maior talvez por isso falaram para você no seu grupo que a vibração de Rama como um mantra ou vibrado dentro dos chakras pode favorecer as saídas do corpo não é as saídas do corpo em si mas o campo espiritual em geral pensar em Rama para o Hindu seria igual um cristão pensar em Jesus por exemplo assim como para o Hindu pensar no Krishna também e daí por diante um cristão pensando com respeito e amor em Jesus além do aspecto religioso vamos dizer assim e além do aspecto histórico ou do condicionamento religioso de coração de alma pensar num cara como Jesus eleva a vibração da pessoa se a pessoa não estiver condicionada com a violência e doutrina que ela gosta de impingir nos outros e obrigar os outros a assim funcionar se a pessoa gosta de Jesus e não enche o saco dos outros tentando doutrinar o mundo ou salvar ou converter os outros ela tem uma vibração positiva ao lembrar de Jesus com seus grandes ensinamentos na Índia a mesma coisa com Rama com Krishna por exemplo ou com Buda ou com Amataj ou cristão com a Maria que seja a referência da pessoa na hora que ela pensa nela a aura expande os chakras expandem desde que isso seja feito em espírito e verdade e não como condicionamento da mente por repetição apenas de algo mental por condicionamento então pode favorecer mas não é exatamente isso né gente é que pode ampliar a virtude que é isso que o nome de Rama representa no contexto da velha índia Eury e aí dois minutos tá bom deixa eu ver se tá pra responder mais uma aqui é obsessores podem perfurar a aura de alguém à distância podem eles projetam farpas energéticas que são formas pensamento direcionada à aura da vítima são chamados dardos astrais são formas projetadas da cabeça da seta Eury sem a haste só a ponta projetada mentalmente várias delas na direção dos chakras da pessoa o Eury tá falando que outro dia tomou uma espetada no chakra da testa vinda de fora nós não estamos falando de acupuntura extrafísica estamos falando de algo rombudo perfurante desagradável que às vezes é inserido na aura da pessoa isso pode acontecer à distância e é claro pra esse tipo de dardo entrar na aura de alguém tem que a aura da pessoa tá mais fraca ou a aura da casa dela do ambiente tá mais fraca agora quando uma entidade nota que o ambiente da pessoa tem muita briga o autoestima da pessoa tá baixa ou a pessoa tá pensando em algo ruim eles emanam essas farpas à distância porque é semelhante atrás semelhante tá não é que ele chegue e fala deixa eu perfurar sua aura e vai vazar não é isso é o incômodo a desagradabilidade que isto causa fora do corpo podem acontecer ataques com farpas projetadas na direção do projetor se ele tá bem isso dilui na aura dele nem chega até lá gente a melhor defesa é estar feliz e bem consigo mesmo mesmo no meio de um mar de problema se a pessoa tá bem dentro dela mesma gravitando tudo em volta dela e ela centrada e bem nada disso chega até ela firme mais o pensamento Eury já chegamos aí gente olha estamos voltando hoje muito obrigado por vocês estarem ligados no programa estou aqui desde julho de 1999 são 22 anos aí tirados dois anos que eu fiquei fora e que legal tá aqui de volta podendo passar esses conteúdos pra vocês ainda sobraram algumas perguntas que eu concluirei no programa da semana que vem tá bom então Eury obrigado aí pela ajuda hoje e muito obrigado a vocês também tá bom até mais e muito obrigado e muito obrigado O que é isso?